Música Primeira edição dos Jogos Regionais do Sistema Colégio Militar do Brasil No período de 14 de junho de julho, a coartição de juiz de fora do Média Gerais ocorreu a primeira edição dos Jogos Regionais do Sistema Colégio Militar do Brasil Na atividade foram disputadas 11 modalidades esportivas Sendo que o Colégio Militar de São Paulo teve representantes nas competições de Judô, Afetismo, Natação, Orientação, Xadrez, Hipismo e Pentágono Moderno Os atletas do Colégio Militar de São Paulo se destacaram em várias modalidades por equipe individualmente Entre as modalidades por equipe obtiveram os seguintes resultados Em primeiro lugar, do Xadrez Feminino Em segundo lugar, atletismo masculino e feminino Em terceiro lugar, pentágono moderno e feminino Hipismo masculino, futsal masculino, Xadrez masculino Vôlei masculino e feminino e orientação A Americano em segundo lugar, atletismo masculino e feminino A Americano em terceiro lugar, atletismo masculino e feminino Em segundo lugar, atletismo masculino e feminino Em terceiro lugar, atletismo masculino e ensino O OLIOU puedan ter questions para o apetismo Em terceiro lugar, atletismo socialista sobre o Minula Em terceiro lugar, atletismo masculino e feminino Em terceiro lugar, atletismo, хотел no final, ses em algum Que importance nestação,เจ ieri se inscreveram os seguintes Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.